Nove motivos para ter plano de saúde empresarial. Hoje vamos explorar os principais motivos pelos quais ter um plano de saúde empresarial pode ser crucial tanto para os seus funcionários quanto para a sua empresa. Primeiro motivo, cobertura abrangente. Plano de saúde empresarial geralmente oferece cobertura mais abrangente. Por exemplo, comparado a um plano individual que só oferece a abrangência regional, o plano de saúde empresarial oferece também abrangência nacional. E ainda cobertura completa, é claro, para consultas, exames, internações e muito mais. Segundo motivo, redução de custo para funcionários. Plano de saúde empresarial costuma ser muito mais acessível para funcionários em comparação a planos individuais ou familiares. e compensa ainda mais para aquele colaborador que queira incluir os dependentes na proposta. Terceiro motivo, atratividade e recrutamento e também retenção de talentos. Oferecer um plano de saúde empresarial pode ser um diferencial competitivo na atração e também na retenção dos talentos. Após os altos salários, o plano de saúde é o segundo benefício mais desejado pelos colaboradores de empresas. Quarto motivo, melhoria do bem-estar dos funcionários. Ter acesso a cuidados de saúde, tanto preventivo quanto de urgência e emergência, pode melhorar o bem-estar e a produtividade de seus colaboradores. Programas de bem-estar e de prevenção de doenças são comuns nos planos de saúde empresariais. Fale com a nossa equipe para saber as opções que possuem esse tipo de programa. Quinto, benefícios fiscais para empresas. Os gastos com planos de saúde empresariais podem ser dedutíveis de impostos para as empresas. São muitos os benefícios fiscais que isso pode representar. Sexto motivo, flexibilidade para o mesmo grupo. No plano de saúde empresarial, você pode escolher diferentes categorias por CBO, que é a classificação brasileira de ocupações. Assim, as empresas podem contratar categorias como hospitais premiums para seus sócios e diretores, por exemplo, em categoria intermediária para os demais colaboradores da empresa. Sétimo motivo, segurança financeira. Um plano de saúde empresarial oferece segurança financeira tanto para os funcionários quanto para os empregadores em casos de emergências médicas ou doenças graves. Oitavo motivo, cumprimento das leis trabalhistas. Um plano de saúde empresarial pode ajudar as empresas a cumprir com as leis trabalhistas e regulamentações governamentais dependendo do seu ramo de atividade. E o nono e último motivo, benefício para a comunidade empresarial. Empresas que oferecem plano de saúde demonstram responsabilidade social corporativa e contribuem para o bem-estar de toda a sua comunidade. Venha falar com um especialista da Compare Plano de Saúde e solicite uma cotação personalizada de acordo com as necessidades da sua empresa e de seus colaboradores. E aproveite também para garantir disputos imperdíveis, mais cashback garantido de 5% no valor da primeira mensalidade. Compare Plano de Saúde. Compare, contrate e economize para sempre em planos de saúde. O que é importante para a comunidade dos países Vocês já estão? E como uma coisa, que é uma colabora, anlacularADE isa de Youtube李 wowomatiação personalizada, ��os, os seus salários